A Casa da Cultura foi palco para uma sessão de formação e capacitação sobre a prática de compostagem doméstica. Esta ação marcou o arranque da campanha de valorização de biorresíduos do município. Nós em Melgaço, e para ir de acordo às metas estabelecidas no PERSU 2030, adotámos vários sistemas de recolha e várias campanhas que inicia hoje aqui na Casa da Cultura uma delas. Nós temos a recolha porta a porta, onde vamos unicamente a grandes produtores, cantinas e restaurantes, e entregámos um contentor que depois recolhemos diretamente no local. Depois temos a compostagem doméstica, que está destinada principalmente a particulares, exclusivamente a particulares, que tenham moradias e que tenham condições efetivamente para fazer a compostagem. E depois, por fim, temos para o público em geral, que não tem onde fazer compostagem, e onde vamos ter contentores distribuídos pela rua e que vamos fornecer baldes pequeninos para as pessoas depositarem os seus resíduos biodegradáveis, os biorresíduos, nesses mesmos contentores. E aí já optamos pela situação da proximidade. Cada resíduo conta é uma campanha aberta a todos os interessados, sendo que neste âmbito serão entregues 50 compostores domésticos.